Segura na mão de Deus, e vai! Vamos lá, vamos! Para tudo que você está fazendo e olha essa sabera, que coisa linda! Oh Deus, cai na minha vida! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí, rapaziada, acabei de chegar no CTN, estava relaxando no meu dia de folga. Esse é o rapaziazinho, deixa o like, deixa, se inscreve e é isso, bora pro steak! Chegou como? Estou indo! Ropa! Ropa! Vamos pro mineração aí! Ropa! Ropa! Vamos pro mineração aí! Ropa! E outro Renegade Você acha que é Turbon ou Aspiralistate? O Jetta aqui? É um Santana Vai, fica brincando Isso aí é Turbon Dá pra ouvir daqui Maldade Tem maldade até no documento Santana maldoso É Santana Nice Entendeu? Santana Nice Vou pedir meu Uber de volta pra casa aqui É nóis galera Um Outro Outro Lunte.. Viado, olha essas rodas, mano Caraca Caraca Vamos lá. E é isso aí galera, como vocês podem ver, carro fino, coisa bonita, envelopado. Galera, se for envelopar, material alta, coisa de qualidade, vamos valorizar o material da casa, tá certo? E outro detalhe, você viu só, carro bonito, rebaixado, roda bonita, coisa fina, passou, desfilou, subiu, deu aquela aceleradinha de leve. Mano, não precisa fazer bagunça aparecer no vídeo, tá certo? Aí ó, o cara fez bonito, coisa simples e ó, uma maravilha, parabéns ao dono aí. E ó, tá chegando hein, vamos ver o que que é? E ó, tá chegando. E ó, tá chegando. Olha o R34 aqui, o Skyline, parece, logo eu usei esse carro, é um galo, tipo, parece, parece. E aí, cadê o Dami? O Dami? Foi dar uma chica nas pernas hoje. Aí, ó. Ó, cadamos um maluco furtando um ninho ali, mano. Furtando um ninho? Pegaram ele? Pegamos, tá na mão ali. Aí já tá vendo se eles acham o... Nossa, pegou o fio, olha lá. Ah, por isso que o pessoal tá ali. Olha lá, por isso que tem uma viatura lá, porque tinha um cara roubando o carro ali. Caramba, velho. E aí, o cara tá na mão? Tá na mão. Aí, ó, rato safado tem que ir isso mesmo, ratoeira pra ele, mano. Agora tem que achar o proprietário do mundo, né, pra ver se tá lá dentro, né, mano. Valeu. Valeu satisfação, obrigado, hein, velho. Aí, ó, esse aqui é o mesmo cara que tira foto com o Doib lá, que veio aqui outro dia, mano. Aí, ó, a polícia militar trabalhando aí, ó, fazendo trampo aí, mano. Isso aqui tá certo, pegar safado, mano. Poucas ideias. E aí, você prefere o Cruze ou o Clássico que tá ali atrás? Eu quero prender esse filho da p***, mano. Eu quero dar uma salva nesse maú. E aí, vai lá. Vou falar, você não ganhou o MacBook do Nicolinha. Você viu, foi 29, não foi? Ô, ô, eu tô 79. Nicolinha, cadê o Polo? Bomba na live. O Polo tá entregue na mão daquela cebosa lá, que vai cuidar do carro. E cadê o Doib? O Doib foi esticar as pernas. Foi desmaiar o corpo. Tá até agora tentando esticar o corpo. Falei na live, falei na live que ele foi desmaiar o corpo. Olha, velho, isso aí é processo, hein? Ele falou, não vai de perícia, beleza? Já libera e já era, né? Você pode falar o que vocês quiserem. Então, ó, acharam lá o cara que roubou o seu carro. Não foi seu carro, né? Foi meu carro. E aí, ó, a Polícia Militar tava lá, pegou o rato lá, já tá na jaula. E agora, aí, ó. Agora ela foi eu na delegacia pegar minha bateria, né? Ele dá o depoimento também. Meu, foi mó confusão, segurei ele. Foi foda. E aí, ó, olha lá o Nicolinha aqui, ó. Bom, mas aí, ó, parabéns pra polícia aí, ó, recuperou o bem aí da menina. Roubaram a bateria, tipo, tava furtando sua bateria, as coisas tudo, né? É, bateria de um Uno velho. Olha que merda. E a Nadella, ela perdeu bala de R$10,00. Mano, obrigado, parabéns a vocês, hein? Valeu, valeu. Boa noite pra todos. Boa noite, viu? E aí, Nicolinha? Ladrão de LED. Mas que B.O., velho, roubar a bateria do Uno da coitada, velho. É, é, é muita sacanagem, né? Olha lá, ó. E esse foi o despejo. Aí, ó. Lícia Militar de São Paulo, mais uma vez, parabéns aí. E é isso aí, vagabunda, não tem desculpa de que rouba porque tá passando fome, não, mano. Não tem essa desculpa, não. Não, rouba porque é safado, mano. Se eu moço a cara, eu bem falo mesmo, mano. Se eu rouba é porque é safado. Tem essa de que nasceu na favela. Ah, eu nasci... Não, não, não tem... Tem que se fuder, acabou. Ah, eu nasci na favela. Eu não comi nuggets. Ah, vai tomar no cu, mano. Isso aí. Se eu rouba é porque é safado, mano. Vai trabalhar, vai estudar. Vai ser alguém na vida, mano. Não dá desculpa de que é pobre. Se é negro, é branco. Se não tem uma perna, se não tem. Foda-se, entendeu? Vai trabalhar, vai ser alguém. Não faz essas papagaiadas, não, mano. Ainda mais nós que não tem nada a ver com os seus problemas. Quer roubar o patrimônio nosso. É foda-se, mano. Aí, na moral, mano. É pra você que faz isso aí e tá vendo o nosso vídeo. Foda-se. Não, pera. Foda-se? Você entendeu, vai? Foda-se. Olha o Brian. Olha o que? Olha o Brian. Meu gato. Ele encheu de gente em volta. A gurizada ama. Foda-se. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, olha lá quem tá lá enchendo o saco. Olha lá, olha lá. Aí vem essa aqui, a tentada. Aí tem o velho Cebozo ali. É nada. Caralho! Opa! Pô, aquele amarelo vai sair com estilo, hein? Opa! Opa! Estão lá! Rapaziada, os polinhos estão representando, você viu? Polinho vermelho, polinho negativo, polinho positivo, já passou o prata. Tá da hora, tá da hora. Boca japa, nossa, velho. Eu quero te agredir. Eu já tô de bolsa das coisas, tá indo embora. Eu já tô de bolsa, tá indo embora. Opa! Opa! E aí? E aí? Se veja ou se parou? Na, se parou, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí. E aí? E aí? F chrome. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.